E errou, deu pro boiadeiro, soltou pro Clayson, tá solto o Roberto, olha o Clayson, parou, perdeu, chegou o Luiz Fernando na trave, Roberto no cantinho, salvou lá dentro o Milton Lima, aí o Cruzeiro na pressão, Nonato, bateu na zaga, volta com o Nonato, chamou a entrada, ganhou, disparou! Tá no pilão, golaço, golaço de Nonato, ele vai pro abraço, disparou uma bomba que Marco Antônio nem viu onde entrou, Cruzeiro 2, Náutico 0 no Mineirão!